Queimados, braços também. Aqui foi onde o produto escorreu, Gernã, foi borrifado e tudo saiu queimando no braço da Andressa. Aqui também do outro lado. Olha só, Gernã, chega a dar um aperto no peito, a gente de perto vendo essas lesões aqui também no ombro, nas pernas da Andressa, que também estavam enfaixadas, ela já tirou a faixa aqui das pernas. Eu vou pedir pra você virar de costas, Andressa, pra gente mostrar como estão tuas costas. Olha aqui, Gernã, olha o tamanho da lesão nas costas da Andressa, que fez o bronzeamento no último domingo, 15 de janeiro. Também tem queimaduras aqui na parte das nádegas, que a gente não vai mostrar, logicamente, mas está também bem queimado, Gernã. Foram lesões de segundo grau, pode sentar, Andressa, por favor. Lesões de segundo grau, que ela foi vitimada durante sessão de bronzeamento no último domingo, 15 de janeiro. A Andressa, Gernã, ela fez sol e cabine, naquele que a gente vinha mostrando como funciona e eu relembro ao nosso telespectador. O sol é o bronzeamento natural, quando a pessoa apenas passa produtos pra ativar o bronze, pra potencializar, e fica naquelas macas expostas ao sol e também um bronzeamento de cabine, que é um bronzeamento artificial. A pessoa pode fazer sol de sol, sol de cabine e também sol mais cabine, para ter outro tipo de resultado. Foi o que a Andressa fez. Mas aí eu te chamo a atenção, Gernã, que já faz três anos que ela é submetida a esse tipo de bronzeamento, em quatro clínicas diferentes, nunca tinha tido problema. Inclusive, nessa que ela teve essa queimadura agora. Ela é cliente de lá, estava indo pela segunda vez, tinha ido a primeira vez há cerca de quatro meses, tinha dado tudo certo, ficou com um bronze lindo, tanto que quis voltar. Marcou para o último domingo, infelizmente esse foi o resultado. Andressa, eu quero mesmo que você conte se você notou alguma diferença nesse dia no atendimento e se o que é que você percebeu na hora. Boa tarde pra você. Boa tarde. Eu sempre, como falei, eu sempre tinha feito bronze e todos os procedimentos de bronze que eu sempre fiz foi com parafina. Nunca tinha usado nenhum tipo de borrifador, nenhum tipo de chá. Quando eu cheguei no domingo para fazer o bronze, eu fiz a montagem do biquíni, fui para o sol e a ajudante dela borrifou um chá. Onde eu perguntei o que era aquele chá, ela disse que era um chá para ativar o bronze. Por entanto, também, eu por confiar, fiquei na minha. Quando foi no domingo à noite, eu já comecei a sentir meu corpo arder fora do normal. Na segunda, eu entrei em contato com a Zena, que meu corpo estava ardendo, estava queimando. Ela me indicou que eu tomasse bastante banho com soro fisiológico gelado. Eu fiz o procedimento, mas eu não aguentava nem botar mais nenhuma roupa. Na segunda noite, ela mandou um produto chamado de uma mistura de sulfato de prata, anistantina e pós-sol. Foi onde eu passei e comecei a sentir mais arder o corpo. E na terça-feira de manhã, eu comecei a ver as bolhas nascer no corpo e corri direto para a restauração. Chegando lá na restauração, o médico disse que tinha sido que era do segundo grau, que ia ter que ficar internada. Eu comecei a chorar, dizia que não podia ficar internada porque tinha três crianças em casa e não tinha quem ficasse com as crianças. Ele me liberou e disse que na sexta-feira eu voltasse a fazer o curativo. Eu fui na sexta-feira, fiz o curativo onde eu tirei as faixas das pernas e das costas e estou só com lesão mais grave na parte do peito, onde é que está enfaixado ainda. Que era para mim ter inclusive voltado hoje para fazer o curativo, mas as condições também não deixou. E eu vou quarta-feira tirar o curativo. E eu vou quarta-feira tirar o curativo.